Olá tortuguinhas, como vão vocês? No vídeo de hoje eu venho dar algumas dicas que vão te ajudar a viajar com o seu animalzinho Essas dicas servem tanto para viagem nacional, tanto de carro quanto de avião, até viagem internacional Então se você estiver pensando em viajar com o seu animal ou tiver alguma curiosidade, continue assistindo Como sempre, minhas redes sociais estão aqui do lado se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão de vídeo Também tem os comentários aqui embaixo para isso, o Thor gritando lá embaixo como sempre Também sejam membros do canal se vocês puderem, tem muito benefício legal para quem é membro E também tem meu pix aqui na tela se vocês quiserem contribuir com alguma coisa Ah, e eu quero fazer um vídeo separado sobre animal de suporte emocional porque o meu cachorro era o meu Eu já viajei com ele assim, eu já viajei na verdade com os meus gatos e com o meu cachorro Mas como eu falei, o cachorro era esse caso especial Então eu quero fazer um vídeo só sobre isso focado em animal de suporte emocional A diferença para cão guia, né, porque muita gente acha que é a mesma coisa e não é estar bem diferente uma coisa da outra Até porque um tem legislação e o outro não Então tem toda uma confusão, eu quero fazer um vídeo inclusive mostrando esses problemas todos Então esse vídeo aqui é no geralzão mesmo, tanto planejando a viagem quanto viajando em si Então se você tiver curiosidade, continue assistindo e também mais para frente eu vou fazer um vídeo mostrando na prática Por que meus gatos vão voltar Estouro, spoiler Para quem não sabe, meus gatos estão lá em Portugal, né, por isso que eu fico vindo e voltando, enfim Uma confusão inteira Bom, então a primeira dica que eu dou parece meio óbvio Mas planeje com muita antecedência e vá se preparando, organizando tudo Parece idiota de falar, mas principalmente para quem é neurodivergente Ajuda muito quando você bota tudo a lápis mesmo, caneta, enfim, ou anota no celular mesmo O que você precisa para a viagem nesse vídeo é focado em animais, né, então O que meu animal vai precisar para a viagem? Quanto tempo eu preciso me programar antes? Viagem internacional, eu posso dar a dica aqui que você precisa de pelo menos uns sete meses ou oito meses antes Isso só para viajar, tá? Não estou falando para você se mudar Até porque o processo é o mesmo, mas assim Mesmo para uma viagem simples, você vai passar duas semanas na Disney Você vai precisar se programar sete meses antes se você quiser levar seu cachorro ou seu gato, enfim, seu bicho E também vejam a legislação em relação à companhia aérea Hoje em dia tudo mudou Era para ser mais fácil viajar com o animal, mas nem tanto Então assim, veja se seu animal, se você tiver algo diferente de cachorro e gato São espécies mais comuns antes de viajar Veja se seu animal pode entrar, primeiro de tudo, no avião Seja na cabine ou no porão Também tem diferença entre uma coisa e outra Eu posso falar mais nesse vídeo sobre animal de suporte emocional Que também foi um dos fatores para o Tobi ter viajado comigo, enfim Além de ser meu animal de suporte emocional Mas enfim, tudo isso vocês precisam saber Todos os detalhes, o que vocês precisam levar Quanto de ração Como é que vocês vão fazer para se programar Porque isso vai fazer a diferença no final Imagina se faltar alguma coisa Tudo bem que ração você pode comprar depois Mas também não pode ficar trocando ração Você tem que ver se seu animal vai entrar no seu voo Se tem espaço, se o voo permite Essas coisas todas E também se você pode entrar nos lugares com seu animal, né? Ainda tem isso A segunda dica é que você precisa ir dessensibilizando seu animal Que é basicamente o que? Você tem um animal medroso Você não pode simplesmente pegar e colocar num avião Que vai fazer barulho Ele vai sentir um bando de cheiro diferente Ele vai entrar em pânico até Então você tem que ir dessensibilizando ao longo do tempo Como eu falei, esse processo pode ser demorado Então por isso que você tem que se planejar com muito tempo de antecedência Mas você vai botando um barulhinho baixo de avião Depois de um tempo que ele se acostuma Você vai aumentando esse volume Até chegar num nível ok Claro que você não vai fazer isso sempre Até porque você não vai viajar sempre com seu animal Pelo menos eu acho, né? Não tem problema se você viajar também Depois que ele for dessensibilizado Você pode fazer quantas vezes for preciso, né? Viajar no caso Porque ele vai estar acostumado Mas enfim, você tem que acostumar seu animal antes Você não pode simplesmente chegar E já meter ele num avião com barulho alto Ainda mais se ele for medroso ou alguma coisa assim Ou se ele tiver algum problema já com, enfim, ansiedade Se ele tiver problema de socialização Essas coisas todas Então você tem que se preparar antes E nem sempre dá pra fazer em casa Então às vezes precisa sim contratar uma pessoa profissional pra isso Então adestrador, alguma coisa do tipo Você também precisa de uma bolsa de transporte de qualidade E pra isso a CN Fábrica me mandou uma mochila de transporte Não serve só pra gato No caso eu vou usar pra dois gatos Porque é o que eu tenho aqui em casa Mas também serve pra coelho até Pra furão Pra cachorros de pequeno porte Na verdade nem tão de pequeno porte assim Porque a bolsa é tão grande Tão espaçosa Que serve qualquer porte assim Até mediano Acho que o Tobi caberia nessa bolsa Mentira, o Tobi não caberia Porque ele era um salsicha Mas um Shih Tzu com certeza cabe Um York Enfim, Maltese Essas raças assim E por que eles me mandaram? Esse borrão aqui que tá aparecendo é o Leo Quem não conhece tem vídeo aqui no canal mostrando ele Inclusive quando eu adotei Ele tem mais de 5 quilos Ele tem quase 5,5 quilos Então eu precisava de uma bolsa de transporte de qualidade E que fosse grande o suficiente pra caber Porque ele não cabe mais na bolsa de transporte daqui Então eles foram muito gentis Me procuraram pra fazer uma parceria Eu escolhi a mochila Foi tudo muito legal E eu inclusive escolhi essa mochila Porque eu tava muito curiosa pra saber Essa mochila que eles me mandaram É muito melhor do que aquela de acrílico Porque a de acrílico não ventila muito bem Então o seu animal pode até sufocar ali dentro Se estiver muito quente Se ele for um braquicefálico, por exemplo Igual um Shih Tzu, um Pug Ou alguma coisa assim Enfim Essa mochila é maravilhosa Tem muitas aberturas Muitos bolsos Dá pra você botar até sua carteirinha ali Não precisa levar mais nada Se for uma coisa rápida Tipo veterinário Eu adorei essa mochila, sério Eu acho que eu gostei mais do que os gatos Porque por mais que os gatos tenham amado Eu senti que minha vida vai ser muito mais fácil assim Eu já levei ao veterinário Léo Com essa bolsa Foi muito mais prático Você usa que nem uma mochila mesmo E não precisa se preocupar Porque você fica com as mãozinhas livres Ela é maravilhosa, sério Muito bem ventilada Tem várias aberturas Você pode abrir de tudo quanto é jeito Seu animal escolhe por onde ele quer passar Até como toca Ela serve Porque eu deixo aqui em casa No meu quarto E quando eles querem entrar Eles ficam ali na casinha deles Então é ótimo Então obrigada CN Fábrica Por terem me mandado essa mochila Eu amei Eu e os gatos Vai facilitar muito a minha vida E também tem outros produtos de animais Se vocês quiserem ver Eu vou deixar o link da mochila Aqui embaixo na descrição Mas também tem outras bolsas de transporte Outros produtos Se vocês quiserem ver Ah, e essa dica que eu falei no início do vídeo Sobre desensibilizar o animal Também serve para bolsa de transporte Eu tive que fazer isso com o meu cachorro Com a outra bolsa de transporte dele Eu tive que fazer isso com os gatos Na verdade eu nem precisei Eu só abri essa mochila que eu recebi Que foi ótima Inclusive porque também serve como toca Você pode Enquanto não estiver usando Deixar na casa E eles vão deitando Enfim, vão usando também Não serve só para Bolsa de transporte em si Mas enfim Eles vão se acostumando Vão cheirando Vão deitando Vai ficando com Vai ficando com o cheiro deles Então eles vão se acostumando E vão sentir que aquele lugar É um porto seguro É um lugar confortável Mesmo se eles estiverem viajando Porque vai estar com o cheirinho deles Vai ser a casinha deles Inclusive ainda nessa dica Que na verdade foram várias dicas Que eu fui dando Sobre desensibilizar o animal Nessa parte de acostumar Com a bolsa de transporte Eu aconselho também Depois que eles estão acostumados Que eles cheiraram Que botaram o cheiro deles Enfim Conseguem entrar e sair de boa Sem você precisar forçar Aquele negócio todo É um estresse danado Ainda mais com gatos Você pode pegar essa bolsa de transporte E colocar no carro Por exemplo E fazer uma viagenzinha Viagenzinha não Na verdade um passeiozinho rápido Só para você ver Se eles vão se acostumando Porque foi o que eu falei Você tem que ir Desensibilizando aos poucos Primeiro a caixa de transporte A bolsa Enfim Depois você tem que levar No passeiozinho de carro Para ver se eles se acostumam Com a descida No elevador Por exemplo No prédio Cheirando tudo novo E ouvindo barulhos novos Vendo gente nova Porque eles veem As pessoas passando Enfim É muita coisa acontecendo Ao mesmo tempo Inclusive Outra vantagem Dessa bolsa de transporte Que eu lembrei agora É que o Léo Por exemplo É um gato muito estressado Por mais que ele goste De um pouco de sair Ele acaba sendo muito estressado Ele acaba se estressando muito Então Uma vantagem É que ela tem Uma cobertura por cima Que você pode tirar Ainda mais se quiser Ventilar mais a mochila E se o seu animal Não tiver Tanto problema assim Com estresse Com sentir coisas novas E tudo mais Mas se ele tiver Por exemplo O Léo Você consegue tampar E tirar um pouco Desse estímulo Porque acaba sendo Menos uma janela Para ele Eu fiz isso Quando eu levei No veterinário E fez toda a diferença Coisa que Uma mochila de acrílico Por exemplo Não daria certo De novo Porque é pouco ventilado Segundo Porque é bem menor E terceiro Porque você não tem Essa opção De fechar um pouco A janela do gato Ele fica ali vendo Tudo E se ele tiver estressado Ele vai piorar Muito mais Ah sim Também sobre bolsa De transporte É importante ver as medidas Se você for viajar De avião Eu passei por todo Esse estresse Quando eu fui viajar Tanto com os gatos Quanto com o cachorro Você tem que gastar dinheiro Numa bolsa de transporte Infelizmente Essa mochila Não serve Porque ela é muito grande Justamente por ser Uma vantagem também Para, por exemplo Levar o Léo Mas num avião Ela não cabe Então você teria que comprar Nas medidas da companhia Júlia, quais são as medidas? Depende da companhia Então você tem que ver Direitinho no site Por isso que eu falei Tem que se planejar muito bem E ver todos esses detalhezinhos E se você chegar lá E não embarcar Você vai ter que comprar Por causa da mochila Da bolsa de transporte De um tamanho diferente Você vai ter que comprar Uma lá Ou vai ter que mandar Pelo porão Numa caixa de transportadora Mesmo daquelas grandes Ou você não leva O seu animal Olha que estresse Ainda mais estragando as férias Gastando esse dinheiro A toa praticamente E deixando seu animal Que você se programou tanto Então vejam esses detalhes Todos antes de viajar Para não dar problema na hora Também parece bobo Falar isso Mas usem tapete higiênico Se seu animal Nunca usou fralda Não vai inventar De colocar um dia antes do voo Ou no voo só Porque vai dar problema Ele não vai saber usar Ele pode segurar o caminho inteiro Sendo que no tapete higiênico Ele poderia só fazer E você juntar e jogar fora Também não inventem De dar petisco Que nunca deram para o animal Pouco antes do voo Porque ele pode assim Passar mal Ainda mais animais Que não estão acostumados A comer essas coisas diferentes Quando só comem ração Por exemplo Eles não vão se adaptar Ao petisco Na mesma hora do voo Então eles podem sim Vomitar Podem regurgitar Pode dar algum problema Pode dar problema de diarreia Até Então de novo Você imagina isso Num voo fechado Que desastre Que pesadelo Então não deem petiscos Se eles não forem acostumados Mas você quiser tentar Implementar alguma coisa Implementa algumas semanas Antes Porque se der problema Vai dar tempo ainda De consertar Ou parar de dar E também Se você for dar alguma coisa a mais Pergunte ao veterinário Eu não estou aqui para falar Você pode dar calmante Não pode A não ser que seja Uma situação muito específica E o veterinário Aconselhou tal calmante Ou tal remédio Não deem Porque isso pode dar Um problema sério Para o seu animal Ele pode até ter Uma parada cardíaca Alguma coisa assim Ainda mais se você inventar De dar na hora do voo Que já está tudo A flor da pele ali Está tudo Estresse danado E você inventa De dar um remédio Que nunca deu na vida Do seu cachorro Que seu cachorro nem precisa Então não deem remédios Se vocês têm alguma dúvida Levem ao veterinário E convenhamos Eles mesmos vão falar Que não precisa dar remédio Que todas essas dicas Que eu estou falando Vão ajudar Nessa parte de sensibilização E tudo mais Também não coloquem roupinhas Ou coleiras Guias peitorais Enfim Nos seus animais Principalmente aquela coleira sim Porque por mais que ainda Tenha um lugar para prender Dentro da bolsa de transporte Mochila Ou o que for Que você for levar A caixa Tem um lugarzinho Normalmente para prender a guia Mas eu não aconselho Porque ele pode se enroscar Ali até se enforcar E você nem vê Ainda mais se você não puder Ficar supervisionando o tempo todo Então se tiver muito frio Você usa aquelas roupinhas Que são únicas Que só tem os buraquinhos Das patas Ou do rabinho Enfim Não usa nada além disso Não usa roupa com frufru Com lacinho Com zíper Enfim Tomem cuidado com isso também E se não tiver tão frio Nem precisa de nada Se tiver frio Você usa mantinha E se precisar mesmo Você usa roupinha Mas também De novo Não bota em nada Que seu animal não esteja acostumado Porque eles podem ter um ataque de pânico Ainda mais gato Que tem esse problema De não gostar de coisa nele Então você imagina Botar isso antes do voo E o estresse todo que vai ser Cuidado com o horário De dar comida e água Principalmente antes de um voo Ou viagem de carro mesmo Porque se você der muito perto Corre risco dele Precisar fazer cocô Ou xixi durante o voo Ainda mais se for um voo longo Mas se for muito antes Ele pode ficar com fome Então eu aconselho E normalmente é o que os veterinários Aconselham também É dar comida e água Até uma hora antes Mas também você não vai dar Um banquete para o seu animal Você vai dar uma porçãozinha Suficiente para ele não ficar Com tanta fome assim Durante o voo Dificilmente eles vão querer comer Mesmo se você puder Dar o que não pode Mas se você perceber Que ele está com muita fome Você pode tentar dar alguma coisinha Se ele puder Se puder abrir A bolsinha de transporte Porque muitas vezes As companhias aéreas não permitem Mas enfim Você pode tentar dar alguma coisinha No meio do voo Se for muito longo Por exemplo Um voo de 10 horas Você não vai deixar o cachorro Ou o gato Enfim 10 horas sem comer Você vai tentar dar uma coisinha Ali no meio do voo E água A prioridade é sempre água Porque ainda mais Nessas situações de estresse Eles desidratam muito Ainda mais no avião Avião é o pior lugar Para você sentir sede Porque você vai ficar Com tudo seco Vai ser até difícil De falar De respirar Enfim Então tenta dar uma aguinha Mas assim, de novo Porções moderadas Você não vai dar um balde de água Para o seu cachorro Para o seu gato E ele precisa fazer xixi depois Dificilmente eles vão fazer xixi Durante o voo e cocô Eles normalmente Prendem em situação de estresse Mas já estou avisando aqui Para vocês tomarem cuidado E também se vocês estiverem Com tapetinho higiênico Como eu falei na outra dica É só juntar e jogar fora Não tem problema nenhum E botar um novo E por último É sempre bom relembrar Que eles não sabem O que está acontecendo Você não pode simplesmente Pegar a cabecinha Do seu cachorro E do seu gato E falar Está tudo bem Vai passar Isso é necessário Eles não vão entender Então tenham muita paciência Com eles Está muito reforço positivo É necessário Muito carinho Muita atenção Enfim Prestem atenção Em tudo que o seu animal Está fazendo Porque às vezes Isso pode fazer toda a diferença De Ah, ele está desidratado Ele está bem Porque eu conheço A carinha dele está boa Ou ele está mal Vai ter um piripaque Daqui a pouco Então assim Conheça o seu animal E tenha muita paciência E entenda o tempo dele Respeite Se depois de um tempo Ele não quiser Receber carinho Nem nada Deixa ele no cantinho Depois ele se acostuma Depois ele volta ao normal Então tenha muita paciência Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Depois vem o vídeo Sobre animal de suporte emocional E também outros Com outras dicas de viagens Ou outras histórias de viagens Também vem a parte Da prática Que eu vou trazer meus gatos Então eu posso mostrar tudo Para vocês na prática mesmo Mostrando um vlogzinho Acho que vai ser legal E ver tudo Mesmo Como é que acontece Eu vou contando o processo todo E é isso Beijos E até a próxima E de novo Obrigada CN Fábrica Se vocês puderem Vão lá Adquirir uma para vocês também Qualquer bolsinha de transporte Mas principalmente Essa mochila Que é maravilhosa Nha Nha Tchau Tchau Tchau